Eu estou muito feliz, né, de Deus ter firmado e eu acredito que cada dia mais Ele vai firmar a nossa união e dizer que eu te amo muito e que Deus continue nos abençoe. E Cristo, aliás é, está iluminando o caminho de vocês e não é que vai dar, já deu tudo certo, porque Cristo está no controle. Que eu sempre te amei, um sonho que Deus realizou. O nosso amor veio do céu, onde não há imperfeição. Eu creio que Deus já confirmou o que Ele tem prometido para a gente, então nós seremos muito felizes. Eu quero ter você perto de mim e por te dizer que eu sempre te amei, o sonho que Deus realizou. O nosso amor veio do céu, onde não há imperfeição. Meu coração gritando diz que eu te amo, que eu te amo. Lá fora a chuva cai, eu me lembro do momento Que as minhas lágrimas que as minhas lágrimas você veio enxugar. Meu coração não pôde esconder, não, que eu chorei pra ter você perto de mim. Meu coração gritando diz que eu te amo. Meu coração gritando diz que eu te amo. Meu coração gritando diz que eu te amo. Meu coração gritando diz que eu te amo.